Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom Manos, hoje de manhã, como eu tinha falado ontem pra vocês O Flakes fez uma live no seu canal e ele mostrou então pra todo mundo Já a skin dele dentro do jogo Vocês estão vendo aí nessa gameplay vazada, todos os itens do conjunto Não só a skin, como também mochila, picareta e tudo mais Enfim, Manos, comentei o que você achou Sinceramente eu gostei A skin tem um estilo diferenciado ali, muito louco também Curti bastante, tá ligado? E eu fiquei muito feliz também, porque pelo que eu notei a galera ficou muito feliz por ele também Pela comunidade brasileira no geral Eu gostei bastante desse apoio, vou dizer assim, mútuo da comunidade com relação a isso E é realmente um negócio bem legal, a gente vê finalmente um criador BR recebendo uma skin no jogo A gente sabe que já teve outros criadores tendo pacotes de vestiário chegando na loja O Patriota também teve uma dança chegando Mas a skin ainda não tinha acontecido, agora finalmente o Flakes vai ter sua skin dentro do jogo Parabéns pra ele novamente Então, Manos, vamos ver quando que vai ser lançado A data a gente não sabe ainda Mas como se trata de uma skin da série ícones Obviamente vai custar em torno de 1500 a 2000 V-Bucks Se você curtiu, já vai preparando Espero que chegue aí já nos próximos dias Inclusive, uma parada bem importante é o que o Yanzitz comentou aqui Ele fala que vai ter um campeonato do Flakes Power Onde os melhores poderão desbloquear o seu conjunto inteiro gratuitamente Mapas no criativo com recompensas grátis também serão disponibilizadas em breve E ele fala no final que mais detalhes assim que o blog for liberado Então ainda não foi oficialmente liberado pela Epic Mas já foi vazado que sim, os melhores colocados nesse campeonato vão conseguir a skin, a mochila de graça Alguma coisa assim, como já aconteceu várias vezes aí Como vocês estão ligados Então, uma notícia muito boa Vamos ver quando que vai ser o campeonato Sim, que a Epic Games liberada oficialmente Claro que eu vou estar avisando vocês por aqui Eu quero todo mundo em peso participando desse torneio Vamos ver como é que vai ser Se vai ser um torneio diferenciado ou não Já teve campeonatos de outros criadores de conteúdo Com a skin chegando também Que foi diferente, a galera gostou Espero que esse do Flakes também seja diferenciado Mas enfim, nos próximos dias Vamos ver como que vai ser E olhem só rapaziada Outra parada bem legal aqui pra comentar com vocês É que hoje começou o evento Most Wanted Na parada de abrir cofres Que eu tinha comentado com vocês Que o evento tinha sido adiado Era pra ter começado semana passada Mas começou hoje, beleza? Então é o seguinte Pra você participar Basta você entrar no site Que o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Entrando no site É só você fazer login Com sua conta Dar permissão lá pra Epic e tudo mais Que você vai cair nessa tela aqui, beleza? E olhem só Uma recompensa você já consegue instantaneamente Que é o emoticon chama GG Que olhem só Ali embaixo que fala Inscreva-se nesse site Para ganhar o emoticon Então é só você se inscrever, né? Tipo, só alugar com sua conta basicamente Que você já consegue automaticamente A segunda recompensa O spray vida sobre rodas Convide um amigo Para obter esse spray Então pra você convidar um amigo Na parte de baixo Aqui do site Vai ter tipo um link, tá ligado? Pra você copiar e mandar pro amigo seu Então, né? Você entra no site Pega esse link E manda pro qualquer amigo Tipo, ele nem precisa jogar o jogo Tá ligado? Só ali ter uma conta da Epic Basicamente É só ele entrar no site E liberar a conta dele E se inscrever Que pronto Você consegue O spray, né? É muito fácil também O envelopamento Que é a melhor recompensa Que se chama Rivais Retro Você consegue Arrombando 10 cofres Sangue frio Para ganhar Então esse envelopamento Então é bem fácil também Tá ligado? 10 cofres Não é muita coisa A gente pode ver que tipo Na tabela de liderança O primeiro colocado global Já abriu 91 cofres Obviamente que o cara Abriu demais Ele tá ali loucamente Abrindo tudo Mas 10 cofres Acho que até o final do evento Durou uma semana Bem tranquilo De você conseguir E a tela de carregamento Fuga limpa Você consegue Da seguinte forma Como agradecimento Pela participação Você ganha a tela No final desse evento Certo? Então o evento Termina semana que vem Todo mundo que participar Já vai conseguir A tela de carregamento Então não tem desafio Para você estar liberando Na conta Resumindo São 4 recompensas Muito fáceis De você estar desbloqueando Espero que todo mundo Possa participar do evento Como eu falei Link aqui na descrição Do vídeo E só para encerrar aqui Com relação a isso Tem a parte das perguntas Frequentes Que pode ter alguma dúvida Da galera E uma delas Que eu acho interessante Estacar aqui É a seguinte dúvida Quando eu vou receber Minhas recompensas No jogo Em até 1 hora Após a recompensa Ser marcada Como obtida Nesse site Então tipo assim Já tem um delay Geralmente no site Quando mostra Que você consegue ou não Então se você entrar No site E você viu Que tem lá Obtida a recompensa Não vai entrar Na sua conta Instantaneamente Vai demorar 1 hora Mais ou menos Talvez um pouco mais Para chegar na sua conta Mesmo assim rapidinho Mas quero avisar Isso aqui para vocês também Beleza? Então não deixe de participar Desse evento também E uma parada Bem importante Que eu quero falar agora Mais com relação A história do jogo É um possível evento Ao vivo aqui No final da temporada Porque o que acontece Essa temporada Vai terminar dia 8 de março Estamos muito perto E eu imaginava Que não ia ter mais Atualização massiva Afinal Teve já semana passada Então se tiver Semana que vem Vai estar muito perto Já da temporada 2 Só que pelo jeito De acordo com os leakers Sim Vai ter atualização Semana que vem Dia 28 Exatamente uma semana antes Ali do lançamento De uma nova temporada Então mano Vocês não acham estranho A Epic Games Está colocando uma atualização Massiva Só para a última semana Da temporada A gente sabe Que agora teve o anúncio Da skin do Flakes Mas ela já se encontra Nos arquivos Eu pensava que não Mas como foi vazado No vídeo Eu mostrei ele para vocês Ela já está nos arquivos Então por que vai ter Uma atualização Semana que vem Só para a última semana Da temporada Já estão surgindo Teorias que pode ter Relação sim Com o evento final A gente sabe Que a história do jogo Está se desenrolando Com relação ao portal Da fenda Que ele já está Praticamente concluído E me lembra muito Se tiver um evento Parecido com aquele Evento do dispositivo Que teve com o Midas Lá na segunda temporada Do capítulo 2 Mas enfim Não é confirmado Lógico A gente sabe Que já teve evento final Ali de troca de capítulo Então geralmente Não tem Tipo evento ao vivo Na primeira temporada De um capítulo novo Mas tudo pode acontecer Realmente é estranho A Epic Games Está fazendo uma atualização Semana que vem Ainda está em aberto Essa chance De ter evento ou não É claro que só semana que vem A gente vai descobrir A verdade E só um detalhe importante Que indica ao contrário Que não vai ter evento É com relação ao Criativo 2.0 Que muita gente Está acreditando Que pode chegar junto Com a temporada 2 Então realmente Será muita coisa Para acontecer em uma semana Tipo evento final Lançamento de nova temporada Lançamento do Criativo 2.0 É muita coisa Para poucos dias Mas enfim É como falei A gente não sabe Se vai ter ou não Eu acho que realmente Não vai ter Mas ainda tem essa esperança Porque semana que vem Vai ter a atualização No jogo E para finalizar Só falando que hoje Foi liberado um patch Para manutenção No Playstation 5 A Epic colocou o seguinte No Twitter Nós implementamos um patch Nós implementamos um patch De manutenção Hoje mais cedo Para Playstation 5 Para solucionar Problemas de instabilidade Você poderá baixar o patch Antes de iniciar o jogo Então está aí Uma notícia muito boa Se você joga nessa plataforma Eu vi a galera Reclamando ali Em relação a travamento Desempenho e tudo mais Nesse patch Com certeza Aí deve ter ajudado Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Fique ligado Que skin do Flakes Muitas pessoas vão poder conseguir De forma gratuita Participando do campeonato dele Que vai ser anunciado Nos próximos dias pela Epic Quando for anunciado Claro que eu vou estar avisando Vocês por aqui também Enfim Finalmente O criador brasileiro Recebendo uma skin no jogo Ficou bem legal Manos Pode comentar a sua opinião Aí a respeito disso também E não deixe também De participar do evento E do mais procurados Tabela de liderança De abrir cofre E tudo mais Como falei O link está aqui Na descrição do vídeo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí Tchau 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 Tchau